Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que o vídeo hoje é pras formigas de plantão, assim como eu, né? Quem me acompanha aí, quem já me segue aí já há um ano e pouquinho, né? Que foi quando eu comecei a gravar vídeos, sabe que eu sou a louca dos perfumes doces, gourmands e amo de paixão e eu vim pra mostrar pra vocês os perfumes que eu tenho de mais doces, tá? Extremamente doces, sim! Fernando, o que que você define de extremamente doce? Gente, perfumes que tem caramelo, benjoim, tem também aquele toque achocolatado, tem também a baunilha, é lógico que não pode faltar, né, gente? Então é isso que eu defino de perfumes doces, ok, gente? Vamos lá, vamos começar pelos nacionais primeiro? Ou vou falar aleatório aqui? Olha só, um dos perfumes mais doces da minha coleção, eu já vou mostrar logo de cara, tá, gente? É esse daqui, é o perfume da Tipos. Olha só, gente, eu já desci bastante ele e ele não é um perfume fácil, fácil, fácil de usar. Por quê? Porque ele é extremamente doce, ele tem um cheiro realista daquela bala Fini, isso mesmo, daquela bala de marshmallow da Fini. É um cheiro muito realista. Ele é da linha Candy, lá da Tipos, tá, gente? Gente, se você gosta, se você é apaixonada por perfumes doces, você vai amar, tá? Fernanda, filha, tem cupom de desconto? Olha só, gente, eu deixo sempre tudo muito bem esclarecido aí no box de informações. Sempre, quando tem cupom, eu falo, tá? Quando não tem também, você pode perguntar, filha, que eu falo também aí nos comentários. Mas a linha da Tipos, eu tenho cupom sim. Assim, você colocando lá Fernanda Grilo com dois L, tudo junto, você ganha R$20,00 de desconto. Então, já é um descontão pra você, né? Então, se você é formiguinha, filha, pode se jogar nesse marshmallow da Tipos, tá? Eu sou formiga, eu já consegui baixar esse tantão de perfume. Dificilmente, gente, dificilmente mesmo eu consigo secar um perfume grande desse, tá? Não, é... É por isso que eu tenho comprado mais os perfumes de 30ml. São mais fáceis de usar e de conseguir secar o frasco. Tá? É, agora vamos lá. Partiu pra outro perfume. Ai, vamos falar desse daqui da Natura, gente? Ele é muito bom. É o Crisca Drama. Ele é também achocolatado. Ele me lembra o Angel, tá? De Thierry Mugler. Ele tem... Ele tem muito... Muita fava tonka com frutas vermelhas, sabe? Ele é bem doce, tá, gente? Vamos borrifar aqui? Você sente daí que eu sinto daqui, filha? Vamos fazer isso que eu gosto? Sentiu? Sentiu? Uma delícia, gente. Esse perfume aqui é um sucesso também, tá? Ele é um perfume sensual, sedutor e sexy, tá? Muito bom. Deixa eu separar e deixa eu ir jogando de lado assim, senão eu vou falar tudo repetido aqui de tanto perfume que eu trouxe pra vocês hoje. Gente, tá... Meu cabelo tá direito? Tá tudo bagunçado, né? Meu batom tá certo? Não, tá certo, né? Porque quando a gente passa batom vermelho, é um perigo a gente aparecer com batom no dente, né, gente? É um perigo e é feio também. Ai, filha, você é doida? Você fala as coisas assim? Tudo aleatória. Eu sou meio assim, gente. Agora, vamos lá. Você gosta de caramelo? Você vai gostar desse perfume aqui. Ele é puro caramelo com mel, tá? É da Eudora. É o Prelude S. Ele é um perfume bem doce também. Parece que você tá fazendo, queimando aquele açúcar no fogão e joga mel junto, filha, que vai ficar aquele doce só. Uma confeitaria. Pois é. Então, ele é, ele fixa e ele projeta bem. Eu uso esse perfume aqui junto com o hidratante próprio dele, tá? Uso também junto com o Scandal, que tem mel que vai na mesma proposta olfativa, tá? Então, eu aproveito o hidratante de um pra poder usar com o outro, porque eu sou dessas. Agora, vamos lá. É, um outro aqui, nacional. Ai, gente, curtidas de humor da Natura. Eu amo esse perfume, só que ele é doce, tá? Ele fixa e ele projeta muito. Ele é muito gostoso. Quer comprar a Natura, filha? Vai lá com a minha consultora, a Alexandra, tá? Vou deixar o contato dela aí pra vocês. Ela sempre disponibiliza os cupons de desconto que estão, é, válidos no momento, tá? Porque a gente fica perdido, às vezes, né? É, a gente vai lá no Google e pesquisa o que que tem de cupom de desconto. Então, você vai no WhatsApp, entra lá no WhatsApp da Lê, Alexandra Barbosa, tá? Que ela vai te dar todos os cupons que estão disponíveis no momento. Então, fica mais fácil, né, gente? Do que a gente sair procurando igual as loucas aí, pra poder comprar. Curtida de humor, gosto bastante. Só que é doce. É bem doce. Que hoje nós estamos falando exclusivamente deles. Dos perfumes excessivamente doces. Vamos lá. É, o que que eu tenho mais de nacional aqui? Peraí, que eu tô sem óculos. A pessoa tá sem óculos, não tá chegando nada direito. Ah, tá, esse daqui. Não pode ficar de fora de jeito nenhum. É o Crisca Mania, da Natura também. Gente, Fernando, o que que você acha desse perfume? Olha só. Eu acho que ele me lembra muito, muito, muito o cheiro daquela bebida alcoólica, que é a amarula, tá? Aquela bebida de amarula, que é com chocolate. Isso mesmo. Me lembra bastante. Vamos borrifar aqui? Ele tem uma saída alcoólica, achocolatada, fixa muito, projeta muito, faz tudo muito bonito. Só que ele me lembra muito a bebida amarula. Então, já fica a dica aí pra você, tá? Se você gosta de amarula ou não, você já vai saber um pouquinho do cheiro do perfume. Vamos lá. O que que eu tenho aqui de nacional mais? Acho que acabou. Ah, tá. Tem esse daqui. Ah, é um contratipo esse, tá? Da Rennes Fragrance. Esse daqui é o Flower Bomb, que de flower, filha, ele não tem nada. Ele é uma bomba açucarada, tá? Eu gosto. Perfume de flower, de flor, não tem nada aqui. Agora, um outro. Ai, vamos falar desse daqui, gente. Esse bichinho aqui é forte, fixa, projeta horrores, tá? E se você gosta de doce, pode se jogar nele. Qual, filha? É o Candy da Nuance. Gente, ele é o Pink Sugar, tá? Da Nuance. Só que eu, eu tenho pra mim que esse perfume é muito esfocante, tá? Ele é. Eu mesmo que sou louca pelos perfumes doces, eu não consegui usá-lo ainda. Não consegui. Tô esperando fazer um frio a mais, né? Tô esperando a temperatura cair, filha, pra poder conseguir usá-lo. Vou borrifar aqui, tá? Mas eu sei que vai ficar o cheiro por dias. Vai ficar. Ele é muito doce, gente. Ele é muito doce. Até eu... Pera aí. Até eu que gosto de perfumes excessivamente doce, esse daqui, ele me sufoca. Me sufoca mesmo. Então, se você quer um perfume que exala, que projeta muito, mas tem que ser muito, gente. E fixa muito, pode arriscar e comprar o Candy da Nuance, tá? Nó. Filha, ó. Não consegui usar ainda, tá, gente? Não consegui. Comprei esse perfume. Ele tá ali ainda novinho. Deixa eu mostrar. Tá novinho. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Os outros são tudo aqui assim, ó. Tudo baixando aqui, ó. Tudo acabando. E esse eu ainda não consegui baixar nada dele, porque... Nó. Ele fica... Ele fica muito forte. É... Vamos lá. Vamos pros importados agora? Eu acho que é. Sim, agora são os importados. Ah, vamos começar por esse sapatinho aqui. Esse é o Carolina Herrera, o Good Girl, tá? Só que esse é o Leger, tá? Esse é aquele que tem a nota de doce, de leite. Sim. É... O tradicional, eu confesso pra vocês que eu dei aquela enjoada fatal, tá, gente? Que eu não consigo nem usar mais o tradicional. Esse daqui eu ainda consigo usá-lo, tá? Eu acho ele um tanto diferente, sim, do tradicional. Por causa dessa nota de doce, de leite. Ele é mais doce, tá, gente? Então, sim. Eu gosto mais do Leger do que do tradicional. Tá bom, gente? Gente, é... Vamos lá. Um outro perfume doce, sufocante, filha. Vamos sufocar os outros. Aqui, ó. Lavie é belle. Só que esse daqui é o EDT. Aquele que tem notas de fios de açúcar caramelado junto com pralinê e baunilha. Achou muito doce? Então, esse é sim. É... Eu tenho uma coleção ali bem legal de Lavie, tá? E de todos eles que eu tenho, o EDT. Só que esse daqui não é o reformulado, tá, gente? Esse daqui é o mais doce. Esse daqui é aquela versão mais antiga. É... Que tem a rosinha ainda no borrifador, tá vendo? Porque todos esses agora recentes, vem escrito Lavie é Belle. Esse daqui vem da rosinha ainda da Lancome. É... Esse é o mais doce da minha linha, tá, gente? É o que eu tenho ali. É o EDT mesmo. Não é o EDP. É EDT, tá? Com fios de açúcar caramelado. É... Agora, vamos lá. Ai, gente, esse daqui também não pode ficar de fora, não, tá? É o famoso Angel. É muito, muito, muito patioli. Carregado no patioli? Sim. Só que ele é carregado também em frutas vermelhas. Ele é carregado também em baunilha. Gente, é muito doce. Muito sufocante. Muito. Tem gente que... É... O povo costuma dizer aí, eu amo ou odeio o Angel. Gente, eu não... Não é que eu não amo. Eu não tenho essa comigo, não. Eu não amo e nem odeio. Eu fico com ele do mesmo jeito. Porque eu sou dessas, tá? Eu sou dessas, filha. Quem gosta de perfume é assim, né? Não... Não tem dessa de amar e odiar perfume. Eu gosto de perfume. Não adianta. É um outro. É um pote de Nutella, né? Que eu costumo falar que é o Chocolovers. Ele é um perfume já descontinuado. Muita, muita, muita Nutella, tá? E muito, muito, muito doce, gente. É... Tá vendo que eu não consigo... Esse perfume eu tenho, olha... Eu já tenho ele há muito tempo aqui na minha coleção. Eu não consigo baixar o perfume. Olha lá. Eu usei o quê? Um dedo. Menos de um dedo. Porque ele não vem completamente cheio, tá? É... Então, ele é... Dificilmente, dificilmente eu vou secar esse perfume. Eu acho que eu... Aliás... Eu acho que eu nunca vou secar esse perfume, tá, gente? Bem difícil mesmo. Por isso que eu costumo falar que muitas das vezes... Vale a pena a gente comprar um perfume mais caro, um perfume... É... Investir num perfume que tem um preço mais elevado. Por quê? Porque a gente não consegue secar. Igual esse daqui. É... O Angel Muse. É um perfume extremamente esfocante. E ele projeta muito. E duas borrifadas dele bastam, tá? Bastam mesmo. Eu não consigo dar quatro borrifadas de Angel Muse, gente. O negócio vai matar os outros. Vai matar os coleguinhas do lado. Então, é... Esse daqui é um perfume que vale a pena você investir nele, tá? Comprar ele. Por quê? Porque vai... Vai durar... Ó, ó, ó. Vai durar muito tempo. Fernanda, é doce? É doce. Esfocante, sim. Tá bom? É... Um outro aqui. Lindo, maravilhoso. Com mel que eu amo de paixão. É o Scandal, tá? Esse daqui meu é o By Night. Dá, moleque, as perninhas pra cima. Se afogando no perfume. Tá se afogando no mel, tá? Porque esse perfume é puro mel com fava, tonka, tá? É... É nesse estilo, nesse gênero mesmo. Olha lá, a mulher com as perninhas pra cima se afogando no pote de mel. É isso que eu vejo nesse perfume, coitada. Me dá uma dó dessa mulher afogada, gente. Não gosto. Agora tá, do... Do que eu tenho de Lanouy 3O. Eu tenho todos, né? Da linha de... Todos os flankers de Lanouy 3O. Só que o que eu acho, o que eu considero mais doce da linha é esse daqui. É o Carres, tá? Por que, Fernanda? Gente, ele tem muita baunilha com licor de lixia, com framboesa. E vai juntando isso tudo e vai ficando muito doce. Ele é o mais doce. Ele é o mais doce da linha, sim. E ele não tem... Eu gosto mais, tá? Por quê? Porque ele não tem café. Ele não tem incenso. Porque o EDP, o tradicional, tem isso tudo. Tem café, tem notas de incenso. E eu não gosto. Eu não sou muito chegada nisso, né? Esse daqui. Mas esse é o mais doce. Tá? Pronto, falei. Filha, fala logo. Não fica... Ah, tá, gente. Eu quero deixar claro aí também pra vocês que de todos esses perfumes que eu estou falando, que eu estou mencionando, eu tenho resenha no canal, tá? Só você ir lá procurar nos vídeos que você vai encontrar. Detalhadas. Resenhas detalhadas. Porque eu sou dessas de falar cada... Pegar cada detalhezinho do perfume e tentar passar pra vocês, tá? Essas notas. Agora o próximo é o Poison Girl, tá? Esse daqui é o EDP. Olha como ele é escuro, gente. Pela cor do perfume, você já sabe que ele é doce, né? Que ele é doce, que ele é potente, que ele vai... Que ele fixa, que ele faz tudo muito. Ele é tudo muito, muito mesmo. E ele é muito bom também. Ele é tudo muito e muito bom também, né, gente? Agora, vamos lá. Ah, da linha de Girl of Now, de Elissa Abe. Eu tenho os três, as três versões, né? Só que o que eu acho mais doce é esse daqui. Das pétalas, é salmão ou é cor de rosa isso, gente? Não sei. Não consegui definir ainda a cor dessas pétalas, desse perfume. É o Girl of Now Forever, tá? De Elissa Abe. Por que, filha, você acha ele o mais doce? Ah, ele é muito carregado nas frutas vermelhas, gente. Com baunilha e com fava tonka. A fava tonka, pra quem não conhece, gente, é um cheiro amendoado e abaunilhado no mesmo tempo, tá? Então, isso daqui tem muito. Então, ele é extremamente doce, sim. Dos meus três lá que eu tenho, entre os três, esse daqui eu achei o mais doce. Vamos lá. Pra quem gosta de caramelo, quem é que gosta aí dessa nota? Eu tenho esse, tá? O bombom. Olha só, gente. Só que esse daqui eu comprei no desapego, tá? Não consegui usar metade dele igual tá aqui. O do perfume às vezes engana, tá, gente? A gente tem que olhar ele de ladinho, assim. Olhando ele de ladinho, ele está pra cima da metade. Não, mas não fui eu que usei, tá? Peguei de desapego mesmo. E eu consigo usar poucas borrifadas dele, tá? Do bombom, de Vitor e Ralph. É bom, é bom. Só que ele é caramelo puro, tá? E ele é muito caro também. Eu não sei se ele vale o investimento, tá? O preço. Ele está na faixa de uns 800 reais, esse perfume ali. Pra mais. Eu acho muito caro pra um cheiro de caramelo, tá bom? Fernanda, filha, você tem a língua solta, né? Pois é, gente. Eu tenho a minha língua solta mesmo. Mas, porque eu tenho que passar pra vocês. Eu não sei mesmo se vale o investimento. Se você amar a nota de caramelo em si, você pode investir. Mas se você gostar de qualquer outro tipo, tipo assim. Eu gosto de caramelo. Ó, tem um aqui que é maravilhoso, que eu já mostrei pra vocês. Que ele faz tão bonito quanto, entendeu? Ele não é igual o bombom, mas tem muito caramelo também. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês, tá bom? Agora, um outro maravilhoso. É o da Givenchy. Esse daqui é o Live Resistible, o Delicious, tá? O Delicious. É o que eu falo, que eu já tenho resenha lá dele. Que ele tem cereja, tá? Ele tem notas de cereja. Ele me lembra muito cheiro de bolo de cereja com amêndoa. Isso mesmo. E tem bastante fava tonka também. E essa fava tonka deixa o perfume quente. E como eu já te disse, amendoado e abaunilhado no mesmo tempo. Então, eu gosto, sim, desse, tá? Projeta, fixa, faz que é uma beleza. Ai, gente, eu tenho um outro aqui. Que eu acho que é até o último que eu vou falar agora. Que é esse. Da linha Armani Cold. É o Satin. Ele é um cheiro extremamente forte de cacau. Com baunilha junto e com fava tonka. Então, ele é, sim, ele é achocolatado muito, muito... Gente, ele fixa horrores. Ele fixa horrores e projeta horrores na nossa pele, tá? Ele gruda mesmo. Mas ele é extremamente doce, tá bom, gente? Olha só, meu povo. Tem alguma dúvida? Pode perguntar aí, tá? Nos comentários. Pode também dar aquela vasculhada nos meus outros vídeos. Pra você acompanhar todas as resenhas detalhadas de cada um deles. Pode também entrar lá no meu box de informações. Pra poder saber tudo, tá? Tudo sobre cupons da Natura. Cupom de desconto da Nuance. Cupom de desconto da Tipos. Cupom de desconto também de lojas, de sites. Que, às vezes, eu tenho pra poder conseguir, né? Eu tento também conseguir pra vocês alguns cupons. Que eu quero pra mim. Tudo que eu quero de bom pra mim, eu quero pra vocês também. E também não se esqueçam, tá? Se inscreve aí, filha, no canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom, meu povo? Olha, beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Podem deixar sugestões, tá? Tchau, tchau.